Oi gente, voltando com a terceira e última parte da história de Viúva Neuta e Dinho. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar essa história. Já deixa aí embaixo sugestões de casais que você gostaria de ver por aqui, que eu estou sempre anotando ao pedido de vocês. Curta bastante o vídeo de hoje, um grande beijo e vamos lá. Oi dona Neuta. Oi Dinho. Tava pensando ali, viu, mas não tem mulher nenhuma que se compara nem com o dedinho mindinho da senhora, viu. Eu estou assim completamente crezinho de vontade de dançar com a senhora, viu dona Neuta? Nós vamos dançar assim, mas não aqui, tadinho. Vai, 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 não espera lá do lado do carro que eu já estou indo. Eu estou indo sim, senhora, viu. Você não vai. E oi, 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 onde você vai, Dinho? Opa, ai, eu estou com uma dor de cabeça aqui, ó. Eu estou precisando tomar um pouquinho de ar, viu. Policiença. Pra mim está esquisito. Tchau, hein. Dona Neuta, Dona Neuta. Pelo amor de Deus, o seu Zé Gino está mal empata a love mesmo, hein. Dona Neuta. Oi, seu Zé. Eu ouvi um barulho, viu, por aí. E tem um cafezinho passado aí pra gente? Tem, tem, eu vou passar pra falar um cafezinho. Você sabe que é isso mesmo que ele vai dizer? Opa. Não, o que foi? Sabe o que eu queria perguntar uma coisa pro senhor, seu Zé Gino? Escute. O café é bom. O que foi? Escutei, escutei de novo. Não, esse pessoal só não me respondeu ainda. Para de, pelo amor de Deus, você fica lá escutando o barulhinho da noite e me responda. O Dinho também, ele não colabora, né, gente? Não tem uma pulada de cerca que ele não faça barulho. Seu Zé Gino, depois que pegou aquele homem lá na sua janela, dorme com o olho aberto, outro fechado, pra pegar de novo. Que explicado que nada, não tinha ninguém lá. Era a impressão de vocês, gente, pelo amor de Deus. Não foi a senhora teraposta. Não, imagina, não precisa de jeito nenhum. Não, eu faço questão. Eu quero ser delicado. Boa noite, boa noite. Boa noite, pode ir, seu Zé. Ah, tá. Vai? Boa noite. Cuidado, hein? Não se preocupe comigo. Meu amor, pra nunca mais eu ver você partir. Fiquei crinzinho, crinzinho esse tempo todo aqui te esperando. Eu vou escrever, Carlinha, só que não pode ser agora. Já tô muito atrasada pra chegar em boiadeiros. Depois eu escrevo. De novo, mãe? Se vai usar, precisa tomar remédio. Eu já ensinei as meninas como dar remédio pra ele. Então eu vou com a senhora. Tá bom, Júnior. Pode? Vamos. 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 Não era mais fácil perguntar pra mãe dele o que de fato está acontecendo, ao invés de grudar nela feito um encarrapado, gente? Nossa, ele é muito chato, esse menino. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, chegou a viva pra você ajudar a carregar as sacolas. Nossa, a senhora é muito linda de mais da conta, hein? Pô, é mais do que isso. Ela é muito very beautiful, hein? Oh, meu Deus. Tudo bem? Tá vindo lá pra sua casa. Só um minutinho que eu vou pegar o bolo que eu encomendei. Ah, então faz assim, quer ver? Fica esperando com ela o bolo, que eu tô com muita pressa. Não se preocupe não, Dinho, me ajuda. Não ajuda, Dinho. Com muito gosto. Olha, não se preocupa não que eu vou ajudar a sua mãe, viu? Não se preocupe não, Dinho, me ajuda. Dona Neuta pra não deixar essa janela aberta, não. Porque tem alguém querendo pegar o senso. Aquela vez eu vi as duas pernas assim, descendo. Fugiu, porque eu dei o alarme. Olha, eu vou fechar a janela. Pronto, tá resolvido. É melhor, né? Ô, Jono, vamos fazer melhor. Deixa a janela aberta, que é pra atrair o malfeitor. Aí eu pego ele, pego ele de uma vez. Eu fico aí em casa, eu pego a espingarda, entendeu? Aí eu pá! E esse casal tá feito, hein, gente? É o filho da Neuta, é o vizinho também dela. Pelo visto, vão ter que mudar a tática de se encontrarem, né? O perfil é bom esse, hein? É ótimo. Ganhei de um peão. Não sei porquê, mas eu tô achando que esse peão, ele deve ser doidinho com a senhora, viu? Você sabe que eu deixei a janela do meu quarto aberta? Eu vou querer encontrar esse peão na minha cama. Dona Neuta? Ô, meu delegado. Satisfação, dona Neuta. Como vai? Tudo bem, Dinho? Tá bom. Você não dança? Ô, dona Neuta, o Ney Lovand tá procurando a senhora lá. Eu acho que é uma foto muito importante, viu? Até sei o que é, já. O senhor me desculpa aí, viu? Esse delegado, ele tá soltinho. Eu não vi de sol, viu? Eu não vi de sol, não vi de sol, não vi de sol. Imagina, eu fui na casa do senhor pra ver se o senhor tava chegando o baile. Aí eu olhei assim. Ô, 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 mano. Nossa senhora, pelo amor de Deus, o que é aquilo ali? Olha aqui. Ele tava com a mãozinha assim, ó. Ele tava olhando assim, não se eu não vi, não? Como é que é? Com a cara do mal feitor, hein? Eu vou falar uma coisa pro senhor, hein? Não era parecido com ninguém daqui, não. Ai, não era parecido com ninguém, né, gente? Já querendo tirar o dele da reta. Surpresa! Quase que eu, o Dinho, pegamos mais do ladrão, viu? Ai, graças a Deus! Eu vou botar uma tranca nessa janela, não entra nem vento, viu? Ah, meu Deus. Bom, Dinho, a danaelta precisa descansar, né? Vai, vai. É, vai indo assim, o senhor. Pode ir na frente aqui. Dinho, dinho, dinho. Oh, my God, hein? Oh! Dinho, dinho. Danaelta, danaelta, por favor. Tô indo, seu Zé. Tô indo, seu Zé. Eu vou ficar montando guarda até amanhã lá embaixo na varanda, viu? Muito bom isso, né? Bom, né, hein? É, muito bom mesmo, né? Tão empatando. É, empatou tudo. Vai indo. Tão empatando. Bom, bom. Tão sentado muito com Deus aí, viu? Dinho, Dinho. Ô, pelo amor de Deus, seu Zé, eu tô indo. Dinho. Jesus, hein? Jesus, hein? Boa noite, seu Zé, gente. Obrigada mesmo. Enfim, né? Não adiantou de nada eles terem saído mais cedo do baile, porque o encontro foi pro ralo. E no relacionamento deles é assim mesmo, né? Dias de lutas, dias de glória. Ô, Dinho, faz a doma dos cavalos aí pra mim e tal, vai? Ah, eu vou fazer sim, senhor. Com muito gosto, viu? Eu fico muito feliz de fazer essa doma aí. Calma! Tão lindas! O senhor é muito gentil, muito delicado. Obrigada. Dinho? Boa tarde aí, hein? Boa tarde, Dinho. É que eu vim consertar o abajur. Aquele abajur ali que tá estragado. Pode ir lá consertar aqui. Obrigada. Não sabia que você era eletricista. Eu, Inégate, é claro que eu sou também, ó. Dinho é um fenômeno na eletricidade. Ai! Que isso? Eu não consigo entender, gente. Como você vai ver, os dados batem direitinho com o que a gente tem aqui no simval. O que que o Dinho tá aqui futucando no abajur? Tô consertando, né, ô? Aham. Consertando o abajur sem nenhuma ferramenta, sem nada, né, gente? Tá bom. Ele tá consertando, não tá vendo? E desde quando o Dinho entende abajur? É, Dinho. Pelo amor de Deus, vai lá pra dentro que eu tô tendo uma conversa muito séria aqui com o delegado, tá bom? A senhora tem certeza que o seu simval morreu mesmo? Doneta, sei que é uma pergunta estúpida, mas eu vou ter que fazer. A senhora viu o seu simval morto? Não. Eu tô se incomoda da gente conversar sobre isso, mas tá, ele escutou lá de forma alguma coisa. Tem que botar minha cabeça em ordem. Claro. Ô, dona Neuta, já tá arrumadinha aqui, viu? Eu vou lá fazer a doma. Pode ir, Dinho. Pela cara da Neuta, ela não parece muito feliz com essa possibilidade, né, do marido estar vivo. Estranho, né, porque era o marido de brilhante, de diamante dela. Esse negócio de dona Neuta ter viajado assim, sem avisar ninguém, né? É, deixou um recado assim, viu? Falou que ia pro Rio de Janeiro num pé e botava no outro. Ó, pra mim não avisou não, não deixou recado nenhum não, viu, tio? Não, não tem que falar nada com você não, viu, filho? Ô, eu tô falando que eu acho pronto, ô, finish e T-end. Saudade, meu bem, saudade. Ó, fiquei nervoso agora, vou sair de perto. Fica aí, caldinha, Dinho. Ô, eu, hein? Vou dar uma assistência ali pro Dinho, viu? Ô, Dinho, eu vou te contar uma coisa, viu? Você não tá prestando, não. Daqui a pouco tá todo mundo falando mal do teu namoro da dona Neuta. Você acha que dona Neuta tá querendo me deixar, ô? Olha ali pra vó, sei que ela foi no Rio de Janeiro ver o negócio do marido dela. Poxa vida, ela podia ter deixado pelo menos um recadinho, né, tio? O que que você quer? Que a Viva bata lá na minha porta e fala, olha aqui, ó, avisa o Cudinho. Pra ele não pular na minha janela que hoje eu vou estar viajando. Vamos comer um milho, vamos? Já. Muito boa essa reforma, hein, Gostã, Dilda? Mas me diga, como é que estão as coisas lá em Boiadeiros? Muito trabalho, mas muita satisfação também, né? E aí? Já tá pensando em casar? O que é isso, Graça? As coisas eu não penso. Por aqueles fazendeirões que frequentam os rodeios. Enquanto eu não encaminhar o Júnior, eu não vou pensar nisso, sabe? É. Mas é assim, né, Neuta? É. Ela só não sabe ainda que os sonhos do Júnior não são os mesmos sonhos que ela quer pra ele. Ele gosta mesmo é de desenhar, ser estilista. Totalmente o oposto. Meu amor, vou deparar o tempo nessa hora. Que susto, ô! Tava vendo ali se tinha ladrão, viu? Ah, olha, o Tião, ele já foi lá pro baile. Ah, tá bom, então eu tô indo já também, hein? Aí é melhor você ir, ó, senão você vai chegar atrasado, viu? Quem é ele? É Dinho? Tá acontecendo alguma coisa com ele, Tião? Chama ele pra vir tomar um café com a gente, Tião. É, Dinho, o que que tá acontecendo, hein? Eu tô pensando aqui, viu, Tião? Eu tô mortinho de saudar a dona Neuta, mas mortinho, eu não tô aguentando mais não, viu, Tião? Sou capaz de ir lá no Rio de Janeiro atrás dela, ô. Ó, Dinho, você não acha que tá dando um pouquinho na vista de marra, não? Você acha que corre o risco de dona Neuta querer se casar comigo? Tá pensando em casamento, né, Dinho? Eu tô pensando sim, só pra ficar bem pertinho de dona Neuta. Ô, Tião! Dinho! Café tá pronto. E infelizmente, nesse momento, eu acredito que ela não aceitaria, né, por conta do Júnior. Ela tem isso na cabeça, né, enquanto não encaminhar o menino sem chances. Tchau! A Sol. Ela foi deportada. E eu com isso? Ah, eu não queria saber. Eu não queria saber de nada, não, ô, Tatiana. Então por que que foi lá que eu ia se perguntar? Ô, pelo amor de Deus, hein? Parece que esse lugar aqui é cheio de empata nove mesmo. E dona Neuta, quando é que vem, hein? Amanhã, por quê? Amanhã, é? Ih, e ela, 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 ela... Oi, gente, pelo amor de Deus, a dona Neuta é uma pessoa querida por todo mundo aí, ó. Eu gostei. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Oi, Tião! Doze anos, como pinga com rimão, eu sou pião. Deus, 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 come pra mim, por favor. Minha, Deus, come, feito um doido, dorme, feito uma preguiça, tá ótimo. Gente, é hora de surpresa, imagina. E os meninos, como é que estão? O, o Dinho é que... O Dinho anda triste pelos cantos. Eu não sei, não, mas que ele tá com a paixão encravada. É, assim, é verdade, eu não reparei nada. É engraçado ver a voz da Neuta mudando toda vez que alguém fala sobre o Dinho, né? Fica mais aveludada, mais fina. Mas que bela! Obrigada. Pode ir tranquila, Neuta, que eu tomo conta do simbalzinho. Obrigada, Cianinha, obrigada mesmo. Você não vai na festa, não, Dinho? Ô, eu acho que não sei, não, viu, Carreirinha? Lambão, vai perder, Zé Camargo. Diz aí uma coisinha aí, dona Neuta, já voltou? Ainda não voltou. Quando ela volta, ela me chama pra carregar as bagagens dela, aí. Olha, Dinho, mas a Neuta não vai dar confiança pra pia, não, viu, filhinho? Pelo amor de Deus, ô, one-thouse de shit, me deixa, ô, me deixa, pelo amor de Deus, Carreirinha. Fica desafiando o final do simbalo, aí. Você é bom! Já viu o tamanho das suas orelhas aí, ô, seu besta? Mas esse aqui não é seu, ô, seu besta! Ei, 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 que coisa aí, tipo... Carreirinha, esse besta aqui, fica meio atazanando a vida aqui, ó. Dinho não veio, né? Carreirinha falou que ficou o dia inteiro sozinho, ficado naquele passe, não falava com ninguém. Eu tenho para mim, que é por causa da Madrinha. Ah, Madrinha. Ah, Madrinha. Ah, Madrinha. Ô, Madrinha. Porra, cadê os meninos? Aqueles meninos. Tchau, Dinho. Tão tudo por aí, esses maiamcas, Maria Brethier. Uhum, pelo estado dele ultimamente, né? Deve estar jogado aí as traças, morrendo de amores. Você não viu o Dinho ainda? Não falei pra você que eu tava meio lastimoso? Carreirinha. Oi, minha mãe. O meu Dinho por aí? O que a senhora quer com o Dinho? Eu preciso que ele faça uma compra pra mim amanhã cedinho, entendeu? E não pede pra carreirinha, não pede pra tião? Ah, mas, o meu, ó... Você tá com o seu bisdutinho? Ele fica cercando minha mãe, Carreir. Que fiumento, Júnior. Daqui a pouco tá todo mundo comentando. Todo mundo. Boa, Daniela. Você vê o Dinho por aí, que eu preciso acertar uma conta com ele. A última vez que eu vi, ele tava lá atrás e o pessoal chama de Ninho das Bilheteiras. Tá. Então deixa. Dinho! Pra matar a saudade De chumar Meu senhor, eu pensei que eu só tinha me deixado. Imagina, você acha que eu vou deixar o meu peão? Dona, eu tô amando muito a senhora, viu? A seu fim é se te abraçar agora Pra nunca mais eu ver você Agora pronto, né? Com a viúva dele em casa, de volta. Ele fica mais tranquilo. Ele volta ao normal. Tô aqui pensando se esse finado realmente volta, gente. O que vai ser desse homem, do Dinho? A senhora não ia embora, dona Nelta? Não fui dar uma voltinha por aí e respirar um pouquinho de ar puro. Dona Nelta, a senhora tá tão bonita hoje. É que eu estou feliz. Não existe maquiagem melhor do que a felicidade. Ah, deixou a janela aberta, mas muito provavelmente o guarda lá da fazenda, né? Tá lá na porta, fazendo plantão. Qualquer hora A gente se encontra Pra falar de amor O que é isso? O quarto da Nelta Eu queria saber da onde sai tanto empata love. Assim, gente, cara, não tem um encontro que alguém não atrapalha. Que alguém não desconfie, que alguém não enche o saco. O sacinho, minha, diz que ficou, foi apavorado. Diz que o barulho também só começou depois que você chegou, viu, Nelta? Porque antes tava tudo quietinho, quietinho. Então era assim, vó, mesmo. Chegou comigo, era assim, vó, não me larga, mãe. Minha mãe fala como se fosse coisa mais normal, mãe. Você tava falando de um fantasma dele de casa. Manda rezar uma missa pra iluminar a alma do penado. Eu não quero mandar rezar uma missa nenhuma. Eu não quero espantar o simbólico aqui dentro de casa. Quero marido de ouro, carvelhado e brilhante. Eu não vou fazer isso. Ô, Jim. Opa. Você ouviu falar que tem um fantasma que tá rondando lá na casa da viúva Nelta? É mesmo? Nossa senhora, hein. Esse falecido virou o James Bond da viúva Nelta. Deve ser pra ver se o dito tá escondido lá dentro. Ô, ô, ô. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio aí, ô. Ó o boi bandido na janela. Ô, ô, ô. Dinho, tá no viúva plan. O que que foi aí, ô? O que que você falou aí? Falei que a viúva Nelta tava um pedaço de mau caminho ontem à noite do barco. Isso é verdade. Ela tava muito linda. Ó o xerope e os dois aí, hein. Dona Nelta é uma mulher de respeito. É uma viúva, entendeu? Não é mulher igual essas maria breteiras que tem por aí, não. Então, xerope, finish e terrende, tá bom? Dinho muito bilingue, né? É o charme dele. Essa mistura de inglês e português. Cara, que coisa. Fica todo mundo querendo espantar o simbólico aqui de casa. Deixa ele ficar aqui. Eu já volto, tá, gente? Mãe, onde é que a senhora vai? Ó a mulher deles lá. Hã? Ah, então a gente vai com a senhora. Não quero, não precisa. Ó, quer aí? Quer? Tá namorando ainda. Não precisa ficar não, meu filho. Vai, é só um pouquinho de dor de cabeça que eu tenho. Eu já tomei um remedinho pra dormir. A mãe é uma coisa boa que eu me conheço. Eu fico com a senhora na boa. Como era hoje que você tinha combinado com a Carrie de apanhá-la pra ela dormir aqui? Ela deve estar esperando você, Júlio. Eu sei. Marca outro dia com ela. Você tá precisando muito mais do que ela. Você tá doentinha. Saudade de ficar aqui com você. Eu acho que eu vou dormir aqui. Não, Júlio, não vai dormir aqui, não. Você tá com esse negócio duro no cabelo, estraga todo o meu coração. Sai daqui. Não, não, não. Fica, fica, fica aqui agora. Fica aqui um pouquinho só. Não, pode ficar, filho. Não, pode dormir. Eu vou ler. O que foi? Eu vou ler. Então. Vai, vai. Você anda bem? Eu tô ótimo. Eu tô quase dormindo já. Pode ir. Você tem certeza. Sobe sem fazer barulho, viu, meu filho? Faz esse favor pra gente. Zé e Gino tá bem aí do lado. Pra falar de amor, a gente se encontra pra matar a saudade que juntos passamos de sonho e de paixão. Eu amo pra nunca mais eu ver você partir. Me ajuda a descarregar umas coisas, umas compras? Muito gosto, viu, dona Nelta? É pra agora mesmo, hein? Agora eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, mas eu tô me esperando. Dona Nelta, só mais um pouquinho. Eu não posso. Eu tô esperando tudo ali na história. Tá chorando, meu Deus. É uma linda, meu Deus. Tá bom, Deus. Olha o passarinho ali, ó. Olha que fácil. Eu acho que esse romance já tá tão assim na cara, gente, porque onde a Nelta chega, ela pede o Dinho. Onde a Nelta está, o Dinho está também. Então, enfim, né? As escondidas estão sendo só pra eles mesmo, porque o pessoal já sacou. Claro, o senhor tá louco pra ir atrás das gradas de novo, né, seu Zé? A gente não foi aí, hein? Desculpa, dona Nelta. Desculpa, Nelta. Dinho. Entra aí, senta. Toma um café com a gente. Obrigado, dona Nelta. Oi, seu Gino. Você tem que aprender uma coisa. Quando você bate na porta e não abre, é porque a pessoa não quer abrir a porta, entendeu? Você devia ter esperado na soleira. Não tá certo você ficar rodeando a janela das meninas aqui na casa, não. Pelo amor de Deus, o que que é isso, dona Mazé? Se eu pego uma coisa dessa, meu Deus do céu. Se você gira, dona Mazé sabe. Então certo, Zé. Pode faltar o respeito da dona Nelta. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca na minha vida passou pela minha cabeça faltar o respeito aqui com dona Nelta, não. Ah, e outra coisa também que fica bem na cara. São esses diálogos entre os dois, na frente de todo mundo. O jeito que eles ficam perto um do outro. Um jeito muito íntimo, né? Que a senhora me emprestar um perfume da senhora pra eu ficar bem cheiroso na foto. Perfume pra tirar foto sobre a ração. Como você é destrambelhado, hein, Carreirinho? Eu empresto meu perfume. Pode deixar. Agora eu vou atrás do Dinho pra ele me emprestar a gravata americana dele. Avisa o Dinho pra ele vir dar o nó da gravata, tá bom? Eu não sou muito prática nisso. Ô, Dinho, por favor, pelo amor de Deus, ô. Carreirinho, eu tô falando sim, eu não vou emprestar, não. Eu não vou comer sua gravata importada do State, não, ó. E a Madinha Nelta mandou, sei lá, com eu, pra você dar o nó nela. Ela falou isso, é? Ela mandou, a Madinha mandou, ela mandou. Eu não tô bom dizer isso, mas ela mandou. Tá mandado, vamos lá buscar a gravata, lô. Vamos, hein. Eu imagino que gravar esse núcleo da novela era extremamente difícil, gente. Eu imagino que era muito difícil eles conterem a risada. Foi uma parte da novela que eu, particularmente, gostava muito, que era esse pessoal aí de boiadeiras. Ai, o chapéu vai e cobre o penteado todo. O chapéu é 20x, ninguém toca nele. Ai, que saudade assim. Ai, que saudade assim. Ouviu, Vanessa? Cadê minha mãe? Ai, ajuda a Gek. Ouviu, Vanessa? Eu já tô indo, já tô indo, vai pegar perfume. Eu quero tirar uma foto aqui, ó. Só nós dois. O que que é isso, gente? Vamos parar, vamos parar aí que todo mundo vai ficar falando que eu tô faltando a respeito da dona Neu, do seu gino, principalmente, ó. O que que ele tá aqui, posso saber? Quem foi que chamou? Madrinha. Tua mãe. Tá com a mão. Ai, que beleza. Vamos, faz outra foto agora. Vai matar a saudade. E promessas a todos. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Você põe a esposa pra cima. Seu Zé Gino tá precisando arrumar uma namoradinha, né, gente? E uma coisa que talvez muitos não lembram é que a Miss Jane, lá da história da Sol e do Ed, era um caso de amor muito antigo do seu Zé Gino. Inclusive, no finalzinho da novela, ela até fica no Brasil pra viver o relacionamento com ele. Eu tomei cabreiro com as coisas aí, viu, Tio? Dessa história do morto não tá morto, viu? Do marido dona Neu. Se a polícia do Rio de Janeiro tá atrás dele é porque ele não tá morto. Eu ouvi ela dizendo que não viu o bicho morto, não. Ah, então não dá noce, né, Neu? Eu tô querendo lá nesses negócios estranhos que você vai. Essa sessão do espírito lá. Quando tiver sessão, eu te levo. Tá bom, então eu vou mesmo. Porque não vou deixar ninguém tirar a minha viúva de mim, não. Porque esse lugar aqui já tá cheio de empata-lova. Mais um. Ah, pra parar com os empata-lova é só assumindo, né, gente? Ao meu ver, é uma coisa tão simples. Eles são livres, totalmente desimpedidos. E a família dele toda lá. Ah, vou levar a juninha também. Ô, dona Neu. Verdade que a senhora aumentou o prêmio? Eu dobrei o prêmio. Dobrei. Dinho. Entra já, dona Neu. Obrigada. Ei, Dinho. Essa viúva é um rocão que o falecido não apagou. Ó. O que você queria falar comigo, Dinho? É que eu tenho pensado umas coisas. Sobre a possibilidade do Finat Simvaldo, ele tá vivo. O que vai acontecer, dona Neu? Ele não vai aparecer. Eu tenho pensado em até numa sessão espírita. É só pra garantir a passagem dele. Eu morro de medo de sessão espírita. Não faça isso. Não vá. Sessão espírita, tá bom? Não vá. E se ele voltasse? O que você ia fazer? Não, eu pegava o senhor e fugia. Eu sou doido com a senhora, viu? Eu também sou. Poder parar o tempo nessa hora. Escuta aqui. É o carro da Viúva Neu que tá parado ali, não? O que é? Olha o pistouro! O que é isso? Olha o pistouro, olha o pistouro! Mais um aqui, ó. É safado! Safado! Se quiser voltar, o carro tá à ordem, viu, dona Neu? Não, não. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Mas você já matou, né? Não, é um bicho grande aqui, viu, dona Neu? Obrigada, hein, gente. Obrigada, Neu. Satisfação aí, viu? Quase. Vamos embora daqui rapidinho, né? Dino, não, espera só um pouquinho. Eu tô com beijo, engasgando. Gente, sinceramente, não é possível que a essa altura do campeonato, com tantos flagras, a Viúva Neu ainda acredita que ninguém suspeita desse romance dela com o Dino. Tá uma coisa tão óbvia. É na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma da mão. Bom dia, Daniel. É que eu tô formigando aqui por dentro de vontade de dançar com a senhora, viu? Que beleza, né? Um dia a gente vai entrar aqui juntinho de uma embada, assim, de braço bem coladinho. Aí esse baile todo vai abrir aqui, a gente vai ficar lá no meio, assim, ó. As pessoas vão ficar olhando assim pra gente, assim. A gente tomou um love, viu? Nós vamos ver, Juntinho. Vamos sim. O que é isso? O que que foi? É um bicho aí passando pelo mar. A gente se encontra Ô, dona Nilta. Ih, cadê a senhora, hein? Ô, quando encontrar a senhora, a senhora vai vir, viu? Peguei a danadinha! Oi, tá aí, não, é? Me promessas, juramos... Nossa senhora, caralheta. Eu tô com uma vontade de arrancar esse trem aqui, entrar e é boar, hein? Chega aqui. Pra nunca mais eu ver você partir. Pra nunca mais eu ver você partir. Um ponto que me deixou triste nessa história foi o fato de que a história deles basicamente se resume a isso, gente. Encontros às escondidas. Pra mim, não souberam desenvolver esse casal. Tinha tudo pra ser o melhor casal de América, mas pelo fato deles só viverem isso, só viverem no quarto da Nilta, enfim... Teve uma parte que começou a me cansar. Ih, não botaram nem a mesa ainda, não, uai. Ui. Cadê a chave disso aqui? Madrinha! Que bicho é esse? Madrinha! Pai, parece um pé de vento. Eu peguei o Dinho dentro do armário das senhoras. Não é possível, não é possível uma coisa assim. O que que eu diria? Eu tava lavando o meu armário. Eu peguei ele, eu tava bem mexendo nas coisas da senhora. Dá licença, mas eu não peguei. Fale, meu Deus. O que que que... Seu dona Nilta, desculpa, viu? Ô dona Nilta, lembra a tábua que estragou, que a senhora pediu pra consertar? Aí eu achei que a senhora não tava aqui, eu resolvi fazer uma surpresa. Mas senhora, foi isso, tem que trocar a tábua. Minha cama em penote. E o banheiro nada de cima. A autora dessa novela tirava esse pessoal aí de boiadeiros pra burro, né, gente? Só pode. O caso aqui mesmo da Viúva Neto e do Dinho, uma coisa tão na cara, tão óbvio. A Creuza também, né? Se bem que a Creuza foi um caso mais camuflado, né? Era mais difícil mesmo. A senhora sempre falou, assim, que seu marido, o Simval, ele era um marido de ouro, né? Ele não gostava mais da senhora que eu gosto, não, né? Ai, Dinho, para com isso. Dinho, dança comigo. Hoje eu não tô com muita vontade, não. Eu não sei por que que vem ao baile ainda. Dança mais com ninguém, não. É colado no ouvido da madrinha. Olha o respeito, as três. Ô, madrinha, manda a gente dançar com a gente, manda. Manda, madrinha. Ele já não disse que não quer dançar? Então, pronto, acabou. Vamos procurar outro. Gostei, hein? Eu vou até dançar esses passinhos que eu ensaio em casa hoje, tá? O bom é que com o Dinho, a Neuta nunca fica no tédio, né, gente? O Dinho, ele é muito engraçado e sempre consegue fazer ela sorrir. Gente, mas cadê esse bolo que não chega... Cadê o bolo? Sabanata que só é. Olha o neném, ele vai ficar nervoso. Ai, meu neném, meu neném, meu neném. Eu não tô nervoso. Eu vou falar em advogado. Eu também tenho aqui, eu marquei uma reunião com o advogado para falar a história lá do Simval. Você me acompanha, Dinho? Depois eu vou fazer umas compras, você já me ajuda a trazer. Boas compras. Fiquei com Deus aí. Reparou só. No quê? Madrinha e Dinho? Eu não acredito que vocês estão achando que a madrinha e o Dinho tem alguma coisa. Eu não duvido nada. Mas eu amei isso, sabia? Eu amei. Fala isso porque não era seu, tá? Nem seu, né, Dinho? Como era? Eu ia amar ver a madrinha com o Dinho. Eu sou o máximo. Qualquer dia, qualquer hora... Madrinha e Dinho, você é uma cadeirinha maior em patalove mesmo, meu Jesus. O que a senhora tá fazendo aqui, madrinha? Como que eu tô fazendo aqui? O carro enguiçou, você não tá vendo? O Dinho tá tentando, me ajudando, não pega de jeito nenhum. Vai comprar um litro de óleo pra mim, que é falta de óleo que tá o carro. Vamos comigo, Dinho. Vamos lá, mas... Não, deixa o Dinho tomando conta de mim. Eu tenho medo que ele não é esse meio de mate sozinho, tá louco? Vai, rápido, cadeirinha. Tudo desesperado aqui. Esses dois, eles têm um fogo, assim, fora do comum, né? Eles se apaixonaram, se apegaram mesmo, né? De verdade. Só aqui que ninguém se casa. Tá parecendo a madrinha se casar primeiro que a gente. Eu o quê? O que vocês estão falando de mim? A gente estava aqui só se perguntando se a senhora um dia vai se casar de novo. Quem sabe, né? A senhora tá falando sério? Por que não? É. Madrinha, madrinha. Mas o que é isso? Queratina. Você embelezando todo agora, né, madrinha? Por que não? Deixa pra mim no meu quarto, tá? Eu te deixo, sim. Eu tenho para mim que sai tudo cadidinho. Quem mandou você contar que ele era doido por ela? Eu contei sim, sabe por quê? Porque eu achei que ela costuma com um descaramento. E talha ou passa fora. E eu tenho para mim que ela diz que ele vem fazer a doma que ela se embeleza toda. Ai, o que é isso? Doeu mesmo, hein? Como você é sensível. Nem toquei ainda, tipo... É porque eu não tô acostumado com esse negócio, não. É esquisito, né? É porque minha namorada pediu, sabe? Pra eu ficar com a mão bem bonita, assim, ó. Alguma dessas garotas que eu conheci lá no baile? Ô, imagina. Minha namorada, ela é, assim... Como é que eu te explico, assim, ó? Não é nem desse mundo, não, viu? Porque a bicha é bonita, hein? Não tem mulher aqui em Boa Dez pra fazer páreo com ela, não. E ele enche a boca pra falar da viúva, né? Ela foi muito sortuda de ter encontrado um cara bacana como o Dino, né? E olha que tinha preconceito com o peão. Qualquer dia A gente se encontra Pra falar de amor Machu Espera só o Júnior terminar de jantar Que aí eu toco o Cairinho daqui também Eu estou com saudade, viu? Eu tô com a Nelta Eu também Eu achei mesmo Oi, dona Nelta Carrie, faz uma boa pra mim, então Leva o Júnior daqui Espero que eu terminar de jantar Não, mas o Zé que é contra essa história ultra alta Tem tanto tempo pra cantar, né, Zeca? A gente não vai fazer barulho, dona Nelta Eu tenho um som muito leve, Júnior Você não me conhece, não? Então vamos, gente Boa noite, vai Até mais Boa noite Boa noite Tchau E ela literalmente sai botando todo mundo pra correr, né? Não importa quem esteja ali na casa dela Não gostou, paciência Mano da conta, viu? Tão se enfeitindo a senhora e minha namorandinha Assim Opa Júnior Tudo bom? Tava aqui com o Zeca vendo o bandido Júnior, eu precisava que você me ajudasse a arrumar umas coisas lá pro rodeio de Nova Granada Vai separando as coisas pra mim, vai? Depois a gente termina nosso Papai Ô, com todo respeito, viu? Ô, o finado sim, Val Eu não quero encrenca com o senhor, não, viu? Que isso, Dinho? Tá dando satisfação pro boi? Tá Vai lá, Zeca Tá bom Tá com Deus, hein? Dinho Você acha que esse Zeca, ele tem alguma coisa assim de gay? Gay mesmo? Que que é isso? Agora, o que aconteceu com a senhora de passar esse pensamento na cabida da senhora sobre o peão? Não, não tô pensando em nada, não É só curiosidade Não é só curiosidade, viu, gente? Ela está cismada porque há um tempinho ela vem desconfiando do Júnior e do Zeca Que rola alguma coisa diferente entre eles O Júnior, até o momento, ele namora a Carrie Mas ele é gay, sim No final, inclusive, ele termina com esse Zeca O que eu sei, assim, que eu tô com muita vontade de dar uns beijos bem gostosos na senhora Ele tá olhando ali, ó Ele, né? Não faz isso, não Olha aqui, Simval Tá vendo como eu tô feliz aqui com o meu peão, Simval? Ei, Simval, não tá feliz, não? Ó, ó Oi, Dinho Olha esse cavalo aí que tá duro demais Minha pele tá doendo, ó O Dinho tá muito abusado, viu, Tião? Vive metido lá na casa da madrinha Tomar que o boi bandido pegue ele de jeito O Carreirinho tá falando muito Precisa não entrar aqui e ajudar a gente Porque hoje tá difícil, né? Tem um monte de dono que vai fazer aí Eu acho que não se passa na cabeça do Carreirinho Que se o Dinho fica muito tempo lá na casa da Viúva Neuta É porque ela deixa, né? Pras pessoas, o errado da história é somente o Dinho, né, gente? Incrível É, aí eu volto e você rendeu o chaveirinho, né? Então vamos casar Depois de uma granada, vamos casar, meu Eu tô pensando aqui, viu, boy Será que um dia eu vou me casar também? Tá pensando o que eu tô pensando, né? Eu vou perguntar Faz ela dizer que eu vou atardar a Simone onde quer que ela esteja Doninho, tá aí? Quê? Tá ocupada, por quê? Ô, Júnior, será que eu poderia mesmo, assim, dar um pulo lá na cozinha pra falar com sua mãe? Pode Ô, Dinho, ó Manda ela conversar com a gente aqui Pô, com certeza Que coisa é essa história do Tião, hein? Que história? O Dinho não veio te contar, não? Eu ia contar, mas não deu tempo Então eu tava perguntando aqui sobre o finado de Simbal Aconteceu alguma coisa? Descobriu? Nada Eu morri procurando, né? Vai mesmo, né? Nossa Dinho, ó Você não tinha que fazer a dor no cavalo, não? Obrigado, viu? Thank you e thank you, viu? Com licença O Dinho tá afim de você, Dona Nilca Imagina, Júnior Eu imagino sim, porque ele fica contando pra tudo quanto é pião Não pega bem, Dona Nilca Ah, querido, não pega bem por quê? A mulher não é solteira? Não é viúva? O homem não morreu? Nada comédia É uma comédia super mágica, sabe? Super poética Vem cá que eu preciso falar com você um pouquinho Agora? É, agora, vem Rapidinho É, a Malu Coitada da Malu Tá sozinha lá Olha, o Júlio também tá aqui louco pra dançar Eu? Oba! Então vamos! Do meu coração Olha, menina Nossa senhora já é bonita Vem uma hoje Você até se olhou no espírito? Ah, ah, ah Me mostram Eu sou fria Não, senhor, não, eu tô morrendo de vontade de pular aquela janela, mãe, viu? A senhora vai botar aquela camisola vermelha pra mim, ó, vai? Perfume também Tá bom A senhora tem arrepiado agora, viu? A senhora não para a coisa Ah, madrinha Deixa eu apresentar pra você a Mijin O Tonic é amigo dela É seu marido? O Dinho? Imagina, o Dinho é um amigo lá de casa Lá de casa, né? Eu já fui lá em Miami, viu? Volta outra vez, leva ela Miss Jane é um amor, né? Já sacou tudo, assim, no primeiro encontro Diferente do Júnior, acha super natural Já chegou de cara perguntando se eram casados É isso, Sra. Dalberto É, tamo indo lá na capela pra ver se tá tudo certinho, compadre O seu casamento já é já já, né, Sra. Dalberto? Marquemos pra mim, amor, amor Ó, happy birthday, viu? Happy, happy Pra matar a saudade Que sempre passamos E promessas juramos Eu vou falar uma coisa pra senhora que eu nunca falei antes Fiquei assim, morrendo de velho lá do senhor Dalberto Queria eu entrar com a senhora lá naquela igreja, assim, sabe? E sair assim, bem casado mesmo com a senhora Eu também gostei demais da conta daquela americana Que ela chegou e falou assim Ó, o namorado dela Me deu vontade, sabe, de que? De chegar pra ela e falar assim Ô, dona Miss Eu sou namorado sim, viu? Já imaginou que isso? Eu acho que todo mundo ia ficar morrendo de velho A essa altura do campeonato, gente Não seria escândalo nenhum Porque provavelmente as pessoas já sacaram Só não é comentado Mas que sacaram, sacaram Lá hoje, viu? Nossa senhora Tudei, eu tô morrendo de vontade de ver a senhora, hein? Tô segurando minha mão aqui pra não ver a senhora Segura, segura forte Manita, pelo amor de Deus O senhor não demora muito pra levar ela não Que eu tô morrendo de vontade, ó Tô creiozinho de vontade de pular a janela da senhora hoje, mano Com esse temporal, hein, Jim Vamos, Conchita Vamos, vamos É só uma corridinha até o carro O carro tá logo ali A Conchita me quer Eu quero Meu Deus, lá vem um pataão Oh! Meu Deus, seu tio, velho Que que é? Que que é? Que que é? Ah, seu genzinho Mãe, eu vou jogar essa pedra no céu, hein Que isso? Tio, o que você tá fazendo aqui? Oi, Dona Nilta Tio! Um homem não saber respeitar a casa de uma família O que é isso, dona Mãe? Desculpa aí, dona Nilta Eles estão todos se reunindo de inveja da minha noiva Eu falei pra senhora, hein? Será que ele é mesmo quadra com chita? Devia te deixar sem curativo, viu Pra aprender a ter respeito Desculpa mesmo, viu Pai Pai amado Mas é cada situação Cada situação Que esses dois se colocam Que esses dois passam, gente Não Daqui a um tempo O Dinho é perigoso fraturar alguma coisa Porque Já é o que? A terceira vez que ele cai dessa janela? A terceira vez que ele cai da minha noiva Acredito Não É Eu tô achando que agora a dona Nilta vai ter que se casar mesmo Uma viúva dessa cheia de proteína vai querer casar com você? Isso é uma viúva pra 5 milhões de dólares Até parece Se o pessoal soubesse o que esses dois fazem em quatro paredes, né? Olha, gente, tá aqui a lista de compras que eu quero que vocês tragam pra mirar de boiadeiro, tá bom? Você não vai com a gente? Não, não, não vou Tô cansada, vou tirar um cochilo Tá, a gente vai carregar tudo pra mim Tchau, tchau, gente, tchau Você também, carlinha? Passe fora daqui que eu quero dormir Dinho, querido, desculpa Demorei de mor... Dinho? Poxa, demorou, hein? Ui! Será que assim, por gentileza, assim, a senhora podia fazer um favorzinho pra mim? Eu não tenho preconceito entre cerveja e chimarrão Eu sou pião Dona Nilta! Nossa, mas é gente que tinha na casa dessa mulher, viu? Toda hora era alguém diferente E o pessoal vem de longe, viu? Pra ficar na casa dela Era mais um motivo pra quê, gente? Pra eles se assumirem, né? Onde é que tá a Nilta, hein? A dona Nilta Tá lá no acampamento Tô cada vez mais doidinho com ela, viu? Ô, t... Ô, desculpa aí, viu, boi? Ô, dona Nilta É muito velha e beautiful mesmo, hein? E queria aproveitar aqui pra agradecer mesmo Se eu ter partido e ter deixado ela pra mim aí, viu? Porque... Congratulência, happy birthday E... Tem que eu ver o morte, viu? Assim, qualquer surpresa mesmo, assim, que a senhora... A senhora disse, assim, que eu ia ter, hein? Qual que é? Já, já, você vai ver, Tino Já, já Conta aí Já, já A surpresa era que o Tião iria montar no... No touro bandido Ela ficou super animada Porque ninguém queria montar no boi, né? Ninguém aceitava Eu quero que você... Eu não sei o que o Tião desafiou o bandido Vai, 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 vai Isso mesmo, né? Claro que é, vai lá, gente Chegou a hora, minha gente A hora mais esperada dessa noite Tião e Gino O peão que se consagrou Pelo desafio ao touro bandido Atenção, é o Tião e Gino Vai dar tomo, vai dar calvão É o Tião e Gino Vai abrir a bandeira Abre o Tião, seu canal Tião! O Tião! O Tião! Você sabe por que o bandido fez isso com o Tião? Você pode desafiar no final de cima Vale, olha aí! Ele tá no CPI Mas ele viveu! O Tião, ele ficou em coma por vários capítulos No finalzinho ele teve uma piora Quase faleceu mesmo E eu só coloquei essa cena Pra contextualizar a cena seguinte O delegado tá nervoso atrás de você Diz que é pra você viajar com ele Urgente pro Rio de Janeiro O quê? Alguma coisa Será que acharam alguma notícia do meu pai? Não acharam nada Seu pai tá morto Vamos fechar a casa Que eu já tô perturbada demais Boa noite Boa noite, Zeca Eu quero conversar sobre o meu pai Júnior, eu não quero nem pensar nisso hoje Nem pensar! Qualquer hora A gente se encontra Vai não aparecer Seja onde for Graça, nosso senhor é falecido O Tião tá bom, viu? Eu tinha visto que o Tião Morte no chão Eu li pra ele Se eu vi ele mortinho Ela me chama Depois que o bandido jogou ele pro alto Dona Nilta Eu também vi, Tião Eu tenho que ir lá falar com o Dona Nilta Eu não posso deixar Dona Nilta sozinha, não Tadinha O que que tá acontecendo aí com a senhora? Assim, não pode me dizer aí mesmo, viu? Tendo um pensamento Que eu não gosto de ter, Tião Mas que pensamento que é? Juntos passamos Esquece Na verdade, são vários pensamentos, né? Essa culpa que ela está sentindo por conta do Tião O touro era dela Ela permitiu Essa coisa do ex-marido Eles não sabem se ele tá morto Se ele tá vivo Entra também o Júnior Que ela está cismada com o Zeca A senhora fica muito linda de mata-conta Jesus Christ, viu? Com essa roupa Maria Eu vou dizer uma coisa Mas eu só tenho uma roupa Que a senhora fica mais bonita E a mulher Uma Aí eu subi e cheguei aqui molhado E só tava com aquela roupa transparente A senhora É Eu cresci de forma Tá se cuidando, hein, mãe? Cabelo tá com brilho Dica do seu cabeleireiro? É Por quê? Eu acho que eu me descuidei um pouco, sabe, Júnior? Mas ultimamente eu descobri assim O barato de ser mulher, sabe? Por que será, né, mãe? Sei Ela sabe Sabe muito bem, né? Está apaixonada Se sentindo feliz novamente Pois não, doutor Dona Newton Seu marido foi encontrado Tá preso E a polícia tá guardando a senhora lá Sim, Val Aquele pilantra Aquela aberração Voltou Pra cá ele não volta Porque eu não aceito, entendeu? Debaixo do meu teto Eu não abrigo Da minha comida Não come Mãe, você tá falando do meu pai Meu pai Estou O teu pai é um cachorro Coraneu Graças a Deus que ele morreu Antes de conseguir beber E jogar tudo que eu tinha Um explorador Mulherengo Bêbado Estelionatário Só vivia de falcatrua E de mutreta Quando seu pai morreu Eu disse pra mim O que esse homem não fez em vida Ele vai fazer depois de morto Que é servir de exemplo Pro próprio filho Pelo menos não se pode dizer Que ele não teve uma utilidade na vida Pra mim ele tá morto E eu não vou ressuscitar Entendeu bem? Ah, até explicado, né? O porquê da cisma com o peão O marido, na verdade Era cravejado de bosta E nessa parte aqui Eu fiquei triste Triste pelo Júnior Porque a Neuta queria Que o Júnior fosse igual o pai, né? Ela pintava o pai Como um cara excepcional Então ele se culpava Por não conseguir ser igual o pai Neuta de Deus Como é que você me disse Tudo isso na frente do seu filho? Você não sabe quem foi Assim, vai, o Mazé Você não sabe Desculpa aí, viu? Ô, ô, Dio Você deixa que eu cuido dela Você vai lá conversar com o Júnior Vai Ela nunca deu a menor importância Pro filho, o Mazé Nunca pegou o menino no colo Ô, Júnior É o dia em que tá aqui fora, viu? Ô, se você quiser conversar comigo Eu tô aqui pra isso mesmo, viu? Você tá triste Por causa do que é Ele vai Ô, vai ficar tudo bom, viu? Vamos por ali, dona Mita Doutor, olha Aqui estão as denúncias Que constam contra ele Quer dizer, isso é o que eu consegui localizar, né? Vamos por ali Fica aí, o Meidinho, eu já volto Onde é que tá o Patife? Aqui Ah, doutor Eu continuo viúva, o Meidinho Eu continuo viúva O Traste não ressuscitou Vamos embora daqui Vamos embora daqui, pelo amor de Deus Venha, venha, venha Bom, para a sorte dela O cara não está vivo, né? O Alex Que roubou a identidade do falecido E agora uma preocupação a menos Ô, que bom que a senhora chegou, viu? Aqui, ó Caidinho Pegou a chave direitinho com a Detinha, né? Ô, peguei direitinho Já fiquei sabendo que o Finado Simbal ficou lá em cima mesmo Ô, mas fiquei com medo, hein? Nossa, eu fiquei com medo mesmo De ele aparecer Dona Neto vai me dispensar Passa pela sua cabeça Que eu vou ficar sem meu peão Ô, dona Neto Será que seria possível A gente dar uma paradinha Assim num cantinho, viu? Dona Neto, porque Não tô aguentando, não Vou agarrar a senhora aqui mesmo Dirige pra mim Dirige Sabe o que eu sonhei? Não Eu sonhei que tinha um homem Assim, de dois metros Autor com a cabeça do bandido Esquece aquele traste Vou te esperar hoje a noite, tá? Ô, eu tô morrendo em saudade Da senhora, viu? Eu também Eu não vi o de mar de quadra Hum, eu não vi o de mar de quadra Ah, eles podiam se assumir logo, né, gente? Se bem que já tá chegando, né, finalzinho da história Tá aí uma coisa que eu não curti, viu? Essa demora pra eles se assumirem diante das pessoas Eu só quero que você saia Júnior! Se você gostar de homem, Júnior, assume! Eu não tava usando você, Carrie Não tava De verdade Eu sei Eu acredito que você me adore, Júnior Mas apaixonado, apaixonado Você é apaixonado pelo Zeca Mãe? O que é que essa menina tá dizendo? É verdade Júnior, pelo amor de Deus O que é isso? Que bobagem é essa? Sente aqui Você gosta de mulher? Imagina! Isso é despeito! Isso é despeito de mulher rejeitada! Júnior, você tá passando por uma fase de confusão, meu filho E então, aí, esse aproveitador Esse malfeitor do Zeca Vem e se aproveita nesse momento Que você tá vulnerável Olha pra mim, Júnior Fala alguma coisa pra mim Eu gosto do Zeca Não! Você gosta de meninas Eu não vou deixar que esse patife desencaminhe você Olha, não se preocupa A mamãe tá aqui Eu levo você pra um psicólogo Você vai ver que numa conversa só Ele vai tirar todas essas bobagens da sua cabeça, Júnior Eu tenho certeza disso Entendeu? Venha, filho Venha com a mamãe Venha Venha aqui com a mamãe E as suspeitas dela se confirmaram, né? E agora vindo da própria boca do Júnior Pô, Daniel Por um acaso, assim, a senhora tava me procurando Tá tudo bem com a senhora Ai, gente O que foi? Ô, Daniel Abre isso Não vou cair aqui A senhora não vai abrir, não? A senhora não quer mais eu, não? Porque eu vou embora, hein? Nessa cena aqui, a Newton Ela teve uma outra conversa Mais acalorada com o Júnior Onde ele afirmou seus sentimentos Disse que queria ser estilista Que não gostava de fazenda Ela, então, acabou demitindo o Zeca E até esse momento Ela não aceitava que o filho fosse gay E seguisse os sonhos dele Tem bastante trabalho esperando por você lá no pasto Tô indo lá, dona Newton Eu achei que eu tava cometendo uma injustiça com o Zeca E eu não sou mulher de cometer injustiça Quero que você seja feliz Eu achei que eu sabia o caminho pra sua felicidade Mas eu não sabia, não Senhor Oi Deixa, meu filho, deixa, vai Mãe, mãe Olha, eu tenho uma poesia Que diz tudo que eu queria dizer pra senhora Eu sou o poeta da mulher Tanto quanto do homem E não há nada maior nesse mundo, dona Newton Do que a mãe de um verdadeiro homem Ficou, minha mãe Você tá parecendo uma alma apienada Arrastando corrente por aí O que que foi? Eu não tô com vontade de falar não, hein Aconteceu alguma coisa com a dona Newton É que eu tenho pra mim, assim Que fizeram alguma intriga minha aí com a dona Newton, viu Quantas vezes eu falei Olha que você vai se machucar De ficar cultivando esse apego É, eu já sabia, né Mas eu acho que tem um lado da gente aí Que a gente nunca sabe de verdade mesmo Ou acredita que vai dar certo Eu acreditei, né E por conta de um mal entendido Ele já está pensando mil coisas, né Que a viúva Newton não quer mais ele Não sei o quê Já pararam pra pensar Se a Newton Digamos que fosse uma sacana com ele Só quisesse ficar mesmo E no final Metesse o pé nele Não sei o que iria acontecer com ele Ficaria deprê pro resto da vida Mas desculpa Desculpa se eu te decepcionei De verdade eu não queria Eu também não queria te decepcionar O que você acha que eu saí daqui Fui correndo buscar o Zeca de volta Eu não vou dizer pra você Que eu entendo, filho Porque eu não entendo Mas eu aceito Eu optei por isso Eu nasci gay Como é que é? Ele é gay? Qual é o problema? Ele é gay? Algum problema? Eu não quero saber de uma brincadeirinha De um comentário maldoço Sobre esse assunto, hein E puxou a minha ainda, donado Tem coragem pra assumir quem é Eu tenho muito orgulho De ter um filho gay Conhecendo bem a personagem da Neuta Era, pra mim Era nítido que ela logo iria aceitar Que não teria dificuldades, na verdade Em aceitar Foi só um baque mesmo No começo Porque juntou tudo, né Ela planejou toda uma vida Em cima do menino E saiu fora do controle dela E no compasso O que tá fazendo aqui? Dona Neuta Levanta, vamos dançar Nosso senhor, mais que agonia Que a senhora fez eu passar, viu Viu, Maria? My God Mas a senhora tá bonita demais Da conta, viu Então me dá o braço Vamos dançar Tá cheio de gente, viu Então me dá o braço Que o chão daqui Se transforme em céu E que as estrelas Fregam pania Seja onde for Tá conchitudinho Agarrando o braço da madrinha Ai, para, carreirinha Você não tá vendo que é ela Que agarrou o brasileiro? Ela não disse que um dia Nós íamos dançar juntos aqui A senhora acaba comigo assim, Dona Neuta Dona Neuta, eu sou completamente Cris de novo pela senhora, viu Também Pra matar a saudade Finalmente, depois de tanto tempo Depois de 202 capítulos Eles finalmente se assumiram Ficaram juntos De verdade E eu penso que foi Essa situação do Júnior Envolvendo o Zeca Que deu esse Esse start nela Não, vou assumir o Dinho Você veio pra ficar? Ah, se a madrinha deixasse Mas eu sei que a madrinha não perdoa Quem vai embora com o peão, né? Ah, minha querida Você sabe que eu não sei porquê Mas eu andei mudando minhas ideias Assim, a respeito de peão Ah, não tá sabendo não? A madrinha e o Dinho A madrinha e o Dinho Adorei Finalizando mais uma história aqui no canal Eu espero muito que você tenha gostado Se gostou, já deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Um grande beijo E até o próximo vídeo